E quais as orientações do COE, Centro de Operações Emergenciais para o Cumprimento do Decreto Estadual, que segue medidas até o dia 30 de maio? Eu vou conversar agora por vídeo chamada com o membro do COE, o Dr. Vinícius Nascimento. Bom, quais são as últimas orientações, até mesmo por conta desse decreto, repetindo praticamente todas as medidas restritivas, decreto da semana passada? Tem alguma orientação específica ou talvez mais rígida em torno desse decreto, doutor? Não, nos preocupa, mesmo tendo uma orientação durante muito tempo e mesmo agora o governo mantendo esses sinais de alerta do risco que essa pandemia tem trazido, o descumprimento das normas como a gente tem visto nesses vídeos. Nós não temos tranquilidade na ocupação dos leitos, por mais que aquele número de mortes assustador que a gente estava vendo, aquelas filas infindáveis tenham diminuído, mas a ocupação dos leitos não. Continua o sistema sob pressão. Se essa população começa a se contaminar, começa a circular e aumenta o número de casos que precisam de hospitalização, nós fatalmente voltaremos a ver cenas ruins como nós vimos há dois meses atrás. E aí a gente sabe que a Polícia Militar atua em parceria com a Vigilância Sanitária. Tem alguma orientação mais rígida? Até repito aqui a pergunta porque a gente já sabe. Há o descumprimento. Infelizmente, não é só em Teresina, não é em só uma cidade do Piauí. Os vídeos mostraram aí de norte a sul do Estado. Qual é a orientação a partir de agora? Os autos de infração estão sendo emitidos pela Vigilância Sanitária. Os processos estão em andamento quando você emite esses autos. A polícia tem acompanhado a vigilância, mas não é só isso. O que causa espanto é exatamente o Estado estar utilizando da fiscalização, utilizando as suas forças para poder controlar uma coisa que a população não deveria estar fazendo para se autopreservar, porque essas ações de ir para as festas, descumprir as normas, isso leva a um dano coletivo. Então, assim, as ações e multas e autos de infração estão sendo emitidos. A polícia está acompanhando a vigilância nessa função. Mas não é isso que tem que acontecer, a gente precisa da conscientização da população e que ela siga realmente as normas para se preservar, para preservar as pessoas que amam, os seus filhos, seus avós, seus tios, porque não tem como a gente continuar no caminho. Que estamos orientando ter controle social, estamos orientando as normas sanitárias, estamos mostrando o risco que corre e continuar tendo esse descumprimento das regras. Certo, doutor Vinícius. Muito obrigada mais uma vez por sua participação. Uma ótima noite para o senhor. Bom, ficar em alerta, né? Enquanto não tem vacina para todo mundo, cada um deve fazer a sua parte pensando no coletivo.